Como boa parrilheira uruguaia, tem que ter o sebo aí nas grades, tem que ficar marca na carne No pão, na carne, na linguista, tem que ficar marcado Eita, rolando pessoal, é isso aí Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui, hoje, na cidade de... Qual é o nome dele? Artigas Só pra ver A Valor quase esqueceu Estamos aqui na cidade pessoal, aqui do outro lado aqui é Quaraí, Rio Grande do Sul Atravessa a ponte aqui é a cidade de Artigas Estamos aqui no Camp del Plátano Um campo que fica aqui na cidade de Artigas E agora vamos aqui fazer um assado aqui ó Isso aqui é uma carne que eles cortam aqui ó Pra fazer um assado na parrilha Na parrilheira aqui ó, pra fazer um assado Vamos assar uma linguiça também E um pão com alho, que não pode faltar né Tomando um bom vinho O vinho aqui ó, comprado aí ó Vinho rosso italiano, vinhozinho ó Seco né E a minha esposa tomando um vinhozinho dela aqui, um suave, que ela gosta E vamos preparar o fogo e fazer aquele assado agora Olha lá Olha lá Olha lá Fazendo cabelo Fazendo cabelo Fazendo cabelo Fazendo cabelo Fazendo cabelo Fazendo cabelo A churrasqueira do pessoal Ela é Tipo uma parrilheira né Ó pra Na realidade eu tô fazendo carvão aqui né Como eu não tenho lenha, botei o carvão aqui Depois eu deito a grelha aqui Boto o assado, a carne e a linguiça ali E o pão com alho Mas o certo É botar lenha aqui Queimar lenha e ir puxando a brasa pra cá E o calor vai assando também Esse é o correto Mas como nós só temos carvão né Vamos fazer dessa maneira então Aí vamos Trair só eu e a esposa Vamos assar aqui uma Temos um quilo aqui Uma carne aqui em forma de assado Que eles chamam, que é uma tira né Tem uma linguiça, um pão com alho Estamos tomando o nosso vinhozinho aqui né amor Não pode faltar ó Esse vinho aqui espetacular ó Muito bom esse vinho E aqui Tá minha esposa curtindo aqui ó Com a Belly aqui ó Belly Cadê a neguinha do pai? Belly Toda suja Toda suja aí ó E aqui pessoal Nós estamos num camp Praticamente sozinho Tem um motor homer lá embaixo lá Que eu não sei nem que Qual isso pessoal É do Argentina Uruguai ou Brasileiro Não sei Amanhã eu vou ver Nós estamos aqui nesse quiosque Imenso Só pra nós Vamos dormir ali Na nossa nova viatura Vamos dormir dentro dela né Estamos de viatura nova né Conseguimos aí Uma Tucson Então vamos dormir dentro dela agora Que a gente consegue dormir ali Tem um espaço bacana Estamos estreando né amor Pela primeira vez Vamos dormir dentro do carro aí Como já tem alguns amigos nossos aí Tem que acampar assim E amanhã a gente mostra Como é que a gente dormiu dentro do carro E as nossas considerações como foi E a experiência da nossa primeira vez né Olha só o quiosque nós estamos aqui ó Quiosque imenso E não tem ninguém no camp E valor da diária 150 pesos 150 pesos Uruguai Dá na média aí 17 reais aí A diária por pessoa Meu fogo aqui tá indo ó Tá indo o fogo Daqui a pouco vai rolar um assado aí Esse é o camp Que fica aqui na cidade de Artigas pessoal Camp Ahn Do platanos Del platanos Del platanos né amor Del platanos É Camp Del platanos Barbada de achar esse camp aqui Bem estruturado Chuveiro quente Bacana Amanhã vamos fazer umas imagens aqui do camp Olha aí pessoal Ó Como uma boa parrilheira uruguaia Tem que ficar a marquinha da graxa Da gordura De 50, 200 mil anos atrás Que já tava na grelha ó Tem que ficar no pão, na linguiça Essa é a legítima Parrilheira uruguaia ó Tem que ficar a marquinha ali ó Olha a marquinha ali ó Hãn Tá indo Da hora Ó Belinha Belinha E aí nega Sua primeira viagem Tá gostando? Hãn? Fala pai Ela gostou tanto que já sujou todas as patas lá no Tá toda suja Mostra a pata aí Olha aqui Mostra a pata Belinha Olha aí A minha mãe esqueceu Nossa mãe Como é que tu tá dormindo no carro com a gente Com essas patas assim Belinha Me fala 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 como é que tu tá dormindo no carro desse jeito filha Mostra aí de novo Tá com o zoom muito forte aqui Hãn? Olha aí Nossa, olha aí Olha as patas da Belinha Da Belinha Da Belinha Deu né Esses outros dois são meus Tá Aí ó Olha só Tá rolando ó Vê? Como boa parrilheira uruguaia Tem que ter um sebo aí nas grades aí ó Tem que ficar marca na carne No pão, na carne, na linguiça Tem que ficar marcado Aí tá rolando pessoal É isso aí Tá rolando ó Tchau 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 Tchau